O que é o Rami? É um jogo venho, melhor não! Melhor o que? Ué? Aqui? É? É! A gente tá achando que a gente tá ruim e a gente ia dar dúvida aí! É, meu? Oh, bom! Ah, como é que eu vou tirar aqui? Ah, eu vou tirar aqui dentro do sangue. Ah, subi, subi? Fala que eu não subi, até agora eu vou entrar fácil. Não é só... Não é só... Não é só... Eu estou aqui, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada... O carro de bateria está acabando. O carro de bateria está acabando. Então? Claro, mano. Cadê o carregador? Falando para casa? Eu tenho uma foto de bateria. Ele pegou a cadeira também. Cadê o carregador? Tem um desfazinho. Ele pegou a cadeira também. Ele pegou a cadeira também. Ele pegou a cadeira também. É igual? A mesma câmera? É. Você pode tirar uma foto de minha, Lath? É. Ele pegou a cadeira. É. Quem é uma foto? Eu estou vendo? Opa! Ele pegou a cadeira também. Ele pegou a cadeira também. Ele pegou a cadeira. Obrigado.